Música E aí galerinha 8 horas 24 minutos Dia 26 de dezembro Estou na cidade de Bom Jesus do Galho Me encaminho só conhecer a rodoviária Aqui o movimento não é muito bom não Mas é A nível de curiosidade Vou mostrar para vocês Rodoviária de Bom Jesus do Galho Parece que são só 3 empresas Que servem a cidade aqui Mas a nível de curiosidade É isso aí galera Um abraço Então galera Aqui é a rodoviária de Bom Jesus do Galho Essa cidade fica a 25 km De A direita de De Caratinga E se seguir nessa BR aí que vem Essa rodovia que vem de Caratinga Seguindo direto Sai lá em Raul Soares Ah isso aí é um registro rápido Vou mostrar para vocês Falou Aqui são Quatro empresas É Univoli Pássaro Verde Rio Doce E Unido Que servem essa cidade aqui Falou Comilão Se inscreva E E E E E E Legenda Adriana Zanotto